Salve, salve galera! Aguentar aqui trazendo as notas de atualização 1.10, acabou de sair, duas horas em ponto, o chat do Twitch do YouTube tá comigo. E bom, vamos lá, eu já sei o que vai acontecer, eu já vou ir direto nas coisas que mudaram. Ezreal tomou um nerf, agora ele não pode mais alvejar oito, pra evoluir não é mais oito vezes alvejando, é dez vezes. Acabei de conversar com o chat se eles achavam que Ezreal tava muito forte pra tomar esse nerf, a maioria falou que não. Eu também acho que ele não precisava tomar esse nerf, ele é um campeão que tá balanceado no meta, e agora ficou pior ainda. E é um nerf impactante, gente, duas mais alvos é muita coisa. Se for duas magias que você teve que alvejar, seria ali talvez praticamente quatro de dano a menos que se dá no Nexus. Então, Ezreal ficou bem complicado de evoluir, ele já não era muito forte, então, né, tipo, o nerf pesado no Ezreal, eu acho que sim, o Ezreal deve dar uma assumida no meta. Se alguém, por algum motivo, considerava Ezreal tier A, agora definitivamente ele cai pra tier B, a galera vai parar de usar um pouco ele. Lee Sin tomou nerf, aliás, o Lee Sin foi bufado. Ele, de seis manas caiu pra quatro, de seis de vida caiu pra quatro também, pra, né, acompanhar as manas dele. E ele fica só um feitiço mais difícil de evoluir. No geral, isso é ótimo, isso é um buff, porque ele entra mais cedo na partida, ele ainda é bem tank. A única mudança que eu vejo no Lee Sin é que no nível dois ele não tem mais set de vida, ou seja, aquela carta nova de Targon, aquela remoção Sunbreak lá, ela que causa seis de dano, o Lee Sin era um dos únicos campeões que não morria pra ela, agora ele morre. Mas assim, é uma fatia bem pequena, é uma carta só que fica melhor contra o Lee Sin. No geral, você vai jogar com o Lee Sin, você vai se sentir bem mais recompensado de jogar com ele, ele entra mais cedo. Você gasta menos mana, então você tem mais mana aberta pra proteger o seu Lee Sin, pra fazer os combos com ele. Lee Sin é um campeão que já tava aparecendo junto com o Taric, a gente tem o vídeo de Taric e Lee Sin, agora deve aparecer um pouco mais. Se é suficiente pra ele vir a atirar, eu sinceramente acho que ainda não, porque o Lee Sin é... O problema de deck de Lee Sin é que você coloca muitos ovinhos no cesto chamado Lee Sin, ou seja, se você tomar um Rush, né, uma Quietude que silencia o Lee Sin, você já não consegue fazer seu combo, você toma alguma remoção do Lee Sin, você fica meio complicado. Então, o meta não tá muito pra um hiper carry, né, você dedicar toda a sua condição de vitória em uma carta só. Tem vários Obliterar também, dos Evocar, e eu acho que esse é o principal problema do Lee Sin, normalmente o deck é todo focado nele. Mas definitivamente, um campeão que ficou melhor do que já era, ele já era bom, mas eu considerava ele B, só que agora ele é um B+, digamos assim. E não só isso, a magia do Lee Sin, ela também mudou. Agora é Onda Sônica, e antes era Fúria do Dragão. Onda Sônica é uma spell muito, muito melhor pro Lee Sin. É, eu vou abrir aqui no jogo só pra vocês lembrarem qual é. É essa carta aqui muito melhor. Os Lee Sin, as copias de Lee Sin viram Onda Sônica. Uma carta muito mais versátil, eu sei que ela vai fazer exatamente o que Lee Sin já faz naturalmente, que é ganhar desafiador, mas você dá desafiador pra uma outra unidade. E daí você pode dar mais 2, mais 0, tanto pro Lee Sin, quanto pra essa outra unidade. Então, definitivamente, é uma carta muito mais forte. E lembrando, ela é duas cartas, então, lembra que o Lee Sin ficou uma magia mais difícil de evoluir? Pois é, se você tiver um Lee Sin, uma copia de Lee Sin a mais, praticamente não mudou nada, porque essa magia custa, vale por 2, muito mais barata, tem muito mais a ver com o Lee Sin. A magia antiga dele, que era a bicuda lá, a Fúria do Dragão, era muito cara, é uma magia meio fraca, então, tipo, duplamente bufado o Lee Sin. Tanto o custo dele, quanto a magia, ficou muito melhor, muito melhor o Lee Sin, tá? É, talvez, é, talvez, por causa da magia, ele vire um A menos, não sei. Mas o problema do Lee Sin, como eu falei, é colocar os ovinhos tudo numa só, beleza. Vamos pros seguidores. É, o último nerf, ah, não, não, teve mais um nerf, tá? Mais um nerf foi o Chef de Guerra, de 2 de poder pra 1 de poder. Hum, isso foi pesado. É, é meio que pra nerfar os decks de Demacia, né? Tipo, os decks rápidos de Demacia. Principalmente o Scouts. Os Patrulheiros eram um deck que tava muito acima do normal de Winrate. Eu acho, sim, eu jogo de Patrulheiro, né? É, adoro o deck, acho muito forte. Eu acho que o Patrulheiro merecia um... Tipo assim, ele é um dos decks, né? Ele e o Swain TF, de acordo com as estatísticas do Mobalytics, são os decks que tem maior Winrate. Então, é óbvio eles estarem na mira de nerfs. Então, eu acho justo, eu fico triste porque eu gostava de Scouts, mas eu acho justo porque era um deck que tava um pouco acima da média. E isso põe um pé no frio gigante, porque agora é muito fácil você bloquear o Chef de Guerra. Antes era meio complicadinho, né? Ele é 2 barra 3, daí provavelmente você tem uma 2 barra 2 ali pra defender, daí, putz, seria uma troca justa. Agora não, 2 barra 2 bloqueia ele, e em duas instâncias vocês trocam carta, e se não tiver ninguém pra dar auxiliar, o Chef de Guerra só dá 1 de dano, né? Tipo, por exemplo, o seu oponente começa batendo no turno 1, não faz nada, e você não tem nada no turno 1. Daí você passa também, no turno 2 você joga Chef de Guerra, não muda nada na mesa, você vai dar 1 de dano no cara só. Então, fica bem mais fraco. Quem sofre com isso também e não tem nada a ver com a história é Lulu Shen. Lulu Shen era um deck que não tava tão forte, o Scouts era mais forte, né? E ele depende muito mais do Chef de Guerra do que o Scouts, e ele sofreu bem mais com isso, e ele não tinha nada a ver com a história. E agora um buff bonito, um buff bonito que eu gosto. Faísca da Genialidade voltou pra custo 3, e só isso faz o Heimer voltar. Sim, só isso. Só a Faísca pra 3 já é o suficiente pro Heimer voltar. O Heimer tava morto por diversos motivos. Primeiro, foram ao longo do tempo nerfando o deck dele, nerfaram a Assassina que comprava a carta, nerfaram a Monja que era o drop 3 do Heimer, e daí mudaram todas as máquinas do Heimer, né? Tipo, agora a custo 3 é assustador, se eu não me engano, a ilusiva virou custo 6, algo do tipo. E a Faísca que foi de 3 pra 4. E a pior de todas, como eu falei, a ordem das máquinas não muda tanto. Tipo, uma máquina assustador no 3 é de boa, você continua sendo uma máquina meio ilusiva. Assustador é mais ou menos um ilusivo, porque não é todo mundo que consegue bloquear ele. É um ilusivo pior, é verdade, mas ainda é mais ou menos um ilusivo. Então não muda tanto. O ilusivo foi pra 6, ou seja, você conseguir fazer uma magia 6, você tem um ilusivo maior ainda, com mais força ainda, pra você finalizar o jogo. Então o problema não era nem tanto essa realocação de máquina, era mais a Faísca. A Faísca era o que mais complicava o Heimer, e agora ela voltando a ser 3, voltou o principal ponto do Heimer, que é fazer aquela máquina de graça. Agora se você vier com Faísca de Genialidade, mais duas Faísca de Genialidade, mais um Heimer, você constrói uma mesa insana, muito rápido e de graça. E era isso que fazia o Heimer ser bom, então sim, só isso, só o custo 3 faz o Heimer voltar no jogo. Eu adoro o Heimer, então ainda bem que o Heimer voltou, né? Bom, tivemos um buff na Videira Vigorosa, carta que muita gente gosta, e Videira Vigorosa agora tem 5 de poder, ao invés de 4. Na prática, ela não morre mais pra desafio, porque antes, no deck de Ash e Seju, lá atrás, quando uma galera tentava fazer deck de Videira, você tomava um desafio e simplesmente morria todas as Videira Vigorosa. Agora não morre mais, agora elas tem 5 de poder. E claro, dão de dano a mais no Nexus, né? Ou nas unidades, isso é relevante. Eu acho que ainda assim é meme, essa carta, por ter 3 de vida, ela é muito frágil pra qualquer tipo de remoção. Não acho que vai ser isso que vai fazer o deck de Videira Vigorosa aparecer, mas de qualquer maneira é um deck fraco, e um deck fraco merece buffs, e tá aí buff na principal carta desse deck meme de Videira Vigorosa. Mas acho que não muda nada. Corsair Atiradora de 1 pra 2 de vida, pra quem não sabe, essa cartinha, ela é boa, de quando aliados atacarem e causam de dano no Nexus inimigo, é um bom buff. Isso aqui provavelmente vai colocar Corsair na mira de vários decks, inclusive de um que eu já vou falar na sequência, que é mais um buff e daí viabiliza o deck. O problema dela era justamente ela ter 1 de vida. 1 de vida morre pra Withering Whale, morre pra Vilefish, morre pra Magia Nova que agora o Ilha das Sombras tem, que também drena 1. Então, o problema principal da Corsair era uma boa unidade, mas ela tinha 1 de vida. E agora arrumaram isso. Agora ela tem 2 de vida, segura todas essas remoções de ping, né? De 1 de daninho, e ela continua em campo. E, gente, ela é muito forte. Pensa nela como se fosse aquela... Só que agora com status invertido, uma mana 2 barra 1, a legionária lá de Noxus, algo do tipo. Então, ela é como se fosse isso. Essa sabotadora da legião aqui. Mais ou menos, é mais ou menos. Uma mana 2, 1 e quando ataca causa 1 de dano no Nexus inimigo. É igual, só que outros aliados também podem servir pra ativar a habilidade dela e ela tem status invertido. Então, quando você se importa mais com defesa do que com ataque, a Corsair é muito boa. Muito boa pra ativar o GP Seju. Eu acho que essa carta começa a ver jogo sim, por causa desse 1 de vida. Boa carta. E é justamente por causa disso que eu acho que a Corsair vai aparecer mais ainda. Antigamente, ela era uma carta com potencial de deck building, mas ainda era nos campos de meme, porque ela era 3 manas 4 barra 3. Agora, ela é 2 manas 3 barra 2. Isso é muito melhor. Ela custa 1 a menos, porque assim, você não tá aqui pelos status dela. Você tá aqui pelo efeito dela. Então, você pagar 1 de mana menos pro efeito dela, que é dar mais 1 de ataque pros aliados de custo 1, globalmente, faz essa carta ser melhor. Então, a capa taz, tudo bem, ela perdeu 1 barra 1, mas tudo bem, como eu falei, tudo bem. Ela ainda é uma boa carta na curva dela, 2 mana 3, 2 é muito bom. E o efeito dela é realmente o importante. Ela é uma carta de deck building. Por enquanto, era um deck building meio meme, mas agora eu acho que tem bastante potencial. E o próprio chat já falou ali, ela comba muito com o professor Von Hipp. E é muito forte. Então, é um deck que, provavelmente eu vou querer testar, um deck de drop 1 com Piltover e Águas de Centina com essa carta aqui. 3 Von Hipp, 3 capa taz e coloca um monte de drop 1. Por exemplo, Corsaria, que é um drop 1 muito bom. Na Águas de Centina, a gente tem vários drop 1s bons na Águas de Centina, né? A gente tem o Barrigudão lá. Deixa eu pegar aqui a Águas de Centina, drop 1. O Carniceiro aqui é forte. A Degoladora é forte. O Malandra é forte nesse deck, porque ela é um drop 1 que te faz comprar carta. E você tem também, em Piltover e Zal, alguns drop 1s muito bons, como por exemplo, o Canhão de Poros. Que você descarta 1, cria 2 poros drop 1, ilusivo. Então, esses poros vão ficar bem fortes. Pedintes a Unita é um ótimo drop 1. Você também pode pegar de drop 1 a Gambiarra, que te gera um bicho 1. Então, você pode fazer um deck de drop 1 bem ofensivo com esse Capataz e o Professor Volnip. Lembrando que o Professor Volnip, pra quem ainda não chegou a reparar, ele dá mais 2, mais 2 pra aliado com 1 de custo. Ele tem que estar em campo, né? Ele não é que nem esse efeito global e pronto. Mas, deck potencial com certeza vai todo mundo testar esse deck. E eu acho que eu também vou. É um deck bem agressivo, muito bom pra matar, por exemplo, o Aurelion. Esse deck aqui vai ser bem agressivo, cheio de drop 1. E Ordovigarista chegou o nerf nele, que todo mundo falava. Pelo menos eu falava nas streams, como deveria ser. E agora ficou realmente. Ele só cria o tiro de disparo, o tiro de aviso, se der lealdade. Antigamente não, né? Antigamente ele sempre criava o tiro de aviso. E lealdade pilhava 1. Agora não, ou é tudo ou nada. Lealdade pilha 1 e cria um tiro de aviso. Se falhar, ela é só um 3 barra 3. Ela sempre... ela deveria ser assim. Era a carta de lealdade mais forte de todas as lealdades. E agora você tem que ter lealdade pra você jogar com essa carta. Essa carta é uma ótima ativadora de Hex. Então, se você quiser usar Hex e ela, tudo bem. Ela continua insana. Ela vai fazer exatamente a mesma coisa, desde que você tenha lealdade à Build Water. Então, agora definitivamente não compensa você rodar esse bicho com 12 cartas de outra região, como faziam. Porque antigamente era assim. Esse roubo era lucro. Tipo, o importante era criar o tiro de aviso. Roubar a carta do cara era lucro na maioria das vezes. Então, agora não mais. Justo, justíssimo. E o Signos aumentou a força. Ele realmente era uma carta meio esquisita pra curva dele, né? 6 manas, 4 barra 2. Que nem tem elusivo pra sempre. É só pra uma rodada. Deram uma bufada nele. De... aumentaram mais um, mais um, né? O poder foi pra 5. Vida foi pra 3. Nenhum mais um, mais um. Pô, mais um, mais um é um status relevante. E o Signos, ele já estava sendo usado no deck de Nightfall pra finalizar. O Signos, ele é um bom finisher. Tipo assim, é a pior, melhor carta. Tipo, ela é a melhor, pior carta que tem no Runeterra. Ela é muito ruim. Antes, né? Antigamente, quando ela era 4 barra 2, ela era muito ruim. Mas ela ganhava jogo. Porque elusivo é um bagulho idiota. Sempre vai ser um bagulho idiota, elusivo. E agora, é um bagulho idiota com mais um, mais um. Então, ela deixou de ser muito ruim pra ela ser mais ou menos. Mas assim, de novo, quando ela era ruim, ela já jogava. Imagina agora que ela é mais ou menos. Então, um bom buff. E assim acabam os buffs. Então, acabam as mudanças. São 9 cartas. Particularmente, gostei de todas. Eu só não sei se o Ezreal entendo terem mudado pra 10. Mas eu acho que poderiam ter feito lá na frente, num patch futuro. Ele nem é tão usado hoje em dia. Mas tudo bem. Um dia o Ezreal teria que tomar nerf. Decidiram nerfar agora. Tá tudo bem. Então, eu curti muito as mudanças. Todas elas eu respeito todas. Inclusive o chefe de guerra que eu fico triste. Rip Scouts. Mas é justo. O Scouts tava acima do normal. Gostei de tudo. Apareceu um deck novo ali com potencial. A gente também teve a volta de Heimerdinger com a Faísca. Então, um patch perfeito. E não acaba por aí. As alegrias não acabam por aí, não. A gente vai ter... Olha só que da hora essa informação. A contenda padrão vai ter sistemas de picks e vai ter sistema de ban. Você vai trazer exatamente como num torneio. Você vai trazer 3 decks diferentes, de regiões diferentes. Aqui tem algumas regrinhas, né? Só um dos seus decks pode ser sem campeão completamente. Tem que ter regiões diferentes pra cada deck. Combinações de regiões diferentes. E não pode ter o mesmo campeão em mais de um deck. Isso pode virar uma tendência em torneio. Não sei. Eu não sei se a Riot tá querendo dar uma pista de um possível competitivo oficial que vai usar esse modelo. Ou seja, a diferença que a gente tem do modo Conquest, que é o torneio que a gente usa hoje em dia, é que é Region Lock. Você não pode repetir região. Aqui não. Aqui você não pode repetir combinação de região. Então, tipo assim, se eu usar Freujorge e Noxus, se fosse num torneio, nem Freujorge nem Noxus pode aparecer em outro deck. Mas aqui, nesse modo, você só pode ter combinação diferente. Então, tipo assim, se eu usar Freujorge e Noxus, você pode usar Freujorge e Água de Centina. Só não pode ser a exata mesma combinação. Só que também tem essa regra de não pode ter o mesmo campeão em mais de um deck. Então, se o seu Freujorge e Noxus usa Ashe, no Freujorge e Água de Centina não pode ter Ashe também, beleza? Então, esse é o novo modo padrão. E vai ter sistema de banimento dentro do jogo. Então, dentro do jogo, você vai ver os três decks do cara e vai banir. Só não ficou claro se é MD3 aqui. A única coisa que eles não deixaram claro, lembrando que eu já tinha lido esse patch notes, não deixa claro se é melhor de três. Eu suponho que seja, mas enfim, você traz três decks e daí um ban e um deck do outro. E isso é gigante. Tipo assim, é um modo contenda aguentar. O que você tá dando importância no modo contenda? Mas é o que isso significa. Isso significa que os caras implementaram no cliente do jogo um sistema de banimento. Então, isso me leva a crer de que, no mínimo, vai entrar um modo de gerência de torneio dentro do próprio jogo. Outros jogos, card games, por exemplo, o melhor exemplo deles era o Artifact. Eu não sei se vocês jogaram. O Artifact tinha isso. E, nossa, como é bom. Você não precisa ficar entrando em site, no Battlefy, no, sei lá, qual que é os outros... Como que eu esqueci o nome do outro lá famoso que tem? Você não precisa entrar num site pra você ver quem é seu oponente e num outro site pra banir o deck do cara. Então, se fosse tudo no cliente, seria muito melhor. E é o que parece. Os caras já implementaram o banimento. Isso aqui é uma realidade. Dá pra você banir o deck do cara no próprio cliente e trazer um três decks e tal. Então, por que não isso não seja um teste pro modo competitivo que pode vir no futuro? Eu tô esperançoso. E não só isso. O modo laboratório também é bem da hora. É um mundo selvagem se inspirando na jungle do League of Legends. Agora vai ter uns bichos da jungle. Tipo, os ambos jogadores vão ter monstros da selva com vulnerável e imóvel. Imóvel é que não pode bloquear nem atacar. Eu acho que é isso, né? É isso mesmo. Não pode bloquear nem atacar. Eles não participam das lutas, mas você pode puxar eles porque eles são vulneráveis. E, ao abater eles, você recebe um feitiço de fortalecimento. Red buff, blue buff, coisas do tipo. Então, sei lá. Você mata o blue, você recebe o blue buff que recarrega o sua mana de feitiço, por exemplo. Você mata o red buff, você, sei lá, dá um buff de dano pra uma unidade. Dá mais dois mais zero pra unidade. Ou dá mais um mais zero ataque rápido pra unidade. Isso aí realmente eu não sei, tá? Isso aí eu tô especulando. Mas, enfim, você vai conseguir os buffs dos monstros da jungle. Então, isso é muito da hora. Muito da hora. Mostra possíveis mecânicas que os caras podem querer implementar futuramente. Eu curti muito essa ideia de monstro da jungle. Eu curti muito. E lembrando que quando você abate o monstro da jungle, ele renasce na próxima rodada, só que mais forte. Muda um monte de arquétipo de expedição. Então, arquétipo de expedição, ninguém se importa, coitado. Uma outra coisa legalzinha, é um detalhe, agora não existe mais regionalizado. Você pode desafiar amigos de qualquer região. Isso significa que esses torneios amadores da Europa, que você tem que ter uma conta na Europa pra jogar. Agora, não precisa mais ter esse bloqueio. Você pode jogar os torneios da Europa à vontade. A galera da Europa pode vir jogar aqui também. Porque agora você pode convidar o seu amigo independente de região. E ainda, pelo que eu entendi, ainda existe a separação de região pra ranqueadas. E só... O que eu acho uma idiotice. Eu acho que poderia... Já que integrou tudo, e já que é um card game, que ping não importa, né? Eu acho que poderia juntar tudo num servidor só. Teria mais gente jogando. O top 1 realmente seria o top 1 do mundo e não o top 1 do servidor. Enfim, mas tudo bem. Isso é só uma frescurinha minha. Mas, de qualquer maneira, caiu essa regionalização. Pelo menos pra desafiar os amigos, beleza? E umas correções de bugs, né? Tipo, não importa tanto. Então, é isso, rapaziada. Esse foi o patch notes. Não vou me estender muito pro vídeo não ficar longo. No geral, curti muito o patch notes. EZ vai cair. Lee Sin vai aparecer um pouco mais. Mas Lee Sin é problemático por si só. Por você ter que depender muito do campeão do Lee Sin. Mas, de qualquer maneira, ficou muito melhor o deck dele. Em duas vias, como eu já falei. Scouts deve dar uma assumida sim só por causa desse chefe de guerra. Parece pouco, mas é um drop... Scouts é muito... O melhor drop 2 do Scouts é o chef de guerra. E, inclusive, ele é o único drop 2 bom. Porque a menininha da barreirinha não é tão boa assim. Ela é bem situacional. Ela é mais utilidade do que você jogar pro ativo. E agora o Scouts fica sem drop 2 bom. E eu acho que talvez compense você jogar, por exemplo, de elites. O elites com The Herring, com For The Fallen, seja uma opção melhor de deck de Demacia mais agressivo. Lembrando que existe o Aurelion Demacia, pra você brincar de Demacia, coisa do tipo. Entre outros decks de Lux e tal. Mas eu acho que o Scouts cai um pouquinho sim. Ele cai pra tier B. Ou, no mínimo, no mínimo, A-. Ele era um dos A+, pra mim. Só por causa dessa carta. Eu acho que Heimer volta, sim, pra Faísca. É o principal ingrediente pro Heimer ficar forte. Videira, eu acho que não muda nada. Um deck meme ainda. E Corsair Atiradora, eu acho que ela pode aparecer tanto em deck de Capataz. Como um deck de Saquear mesmo. Ela é muito boa. 1 barra 2, ela é uma boa unidade. Então, considere usar no seu deck. E, lógico, o Capataz com Von Ip vai ser muito bom. E Ordo Vigarista, só vai usar quem for leal mesmo. Porque agora, sem lealdade, ele é bem ruimzinho. Como todo lealdade deve ser. Então, bagulho justo. E Signos. O Signos, provavelmente, vai continuar nos mesmos decks que ele já usava. Só que agora, sem você se sentir mal de colocar nele. Então, aquele deck de Diana e Noque. Você não se sente mal de ser obrigado. Porque você é obrigado a colocar ele pra ele finalizar o jogo. Agora, você coloca com mais confiança. Ele tá ali, faz parte. Ele é uma boa carta. E é isso. Então, demorou. Muito obrigado a todo mundo. Deixa o like aí, se você ainda não deixou. Deixa nos comentários qual é a sua mudança predileta. Ou a sua mudança mais odiada. Eu, no geral, gostei de todas. Minha mudança predileta, eu acho que foi a Faísca. Porque coloca o Heimer. E Heimer é um campeão muito legal. E é isso. Mas eu gostei de todas, no geral. Só foi a minha predileta. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Eu fui. Valeu, faleus. Obrigado.